Tá vendo o programa? Tá vendo os comentários de vocês aqui, ó? Tá vendo? Ele põe na ordem, ó, aqui é comentário da Twitch, aqui é do Facebook, ó, vou acender pra vocês verem, vou acender o de baixo. Pra você que está localmente, quando você vai lá e digita, sempre pra você, o seu comentário vai aparecer em primeiro. O item é definido por mim, eu não tenho porquê priorizar fulano, beltrano ou ciclano, o tio gosta de dinheiro, tá bom? Eu quero que o item venda, esse é o rolê. Não adianta ficar lá mandando mensagem pro Shira falando isso, e aquilo, e aquilo. Se eu falar pro Shira bloquear você lá, aí você se fodeu, porque daí você não vai ser bloqueado na live. Você vai ficar falando na live, merda, eu vou te bloquear aqui. Se ele te bloquear no telefone lá, aí você tomou no... Porque daí nem vindo na loja, eu vou te atingir. Então, quem tá mandando mensagem pro Shira, ó, dá um tempinho, beleza? Mensagem pro Shira é... Mano, tá aqui, beleza? Velberã mandando uma mensagem com 121 pessoas. Boa! Obrigado, Vel. Obrigado. Pra quem está chegando do Velberã, aguarda um minuto. Pra quem estava na live, chegou agora. Pra quem está mandando mensagem pro Shira, não adianta querer conversar. Mensagem pro Shira é... Manda nome e o que comprou. Só. E isso, se você é a primeira vez. Não adianta perguntar o item, pedir foto. Não adianta nada, é só isso. Pediu alguma coisa além disso, ele não vai responder, beleza? E aí, você vai fazer eu pegar bronca do seu nome. Não queira que eu decore seu nome. O segredo do chat, pra você se dar bem na minha live, é eu não decorar seu nome. Se eu decorar, torce pra não for do jeito ruim, beleza? Pros que estão chegando do Velberã, sejam bem-vindos. Essa live é uma live de venda. Eu estou vendendo os produtos que eu coloquei aqui, ó, nesse rodapé. Tá vendo aqui? Tá passando um monte de informação. Eu estou vendendo. Nessa ordem que está aqui. Nesse momento, ó, a gente está aqui, ó. Console, beleza? Tô vendendo console, fechou? É isso. É isso que eu estou vendendo. Nessa ordem, eu estou apresentando os consoles. Não adianta você perguntar se tem Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Eu tenho 20 consoles pra mostrar. Eu vou mostrar um a um, beleza? Vou mostrar o console, apresentar e falar o preço. Caso você tenha interesse, você coloca seu nome entre parênteses, a palavra meu, e aquele item vai ficar separado pra você até a próxima quinta-feira. Você que está fazendo a compra, tem obrigação de mandar uma mensagem no WhatsApp, Beleza? Informando que você comprou aquele produto. É sim. E aí, na segunda-feira, você vai receber a nossa cobrança. Vai perguntar qual é o seu CEP. Vai calcular o frete. Vai te cobrar o produto e o frete. E o item é enviado pra você na próxima sexta-feira. É assim que funciona a live de venda. Sejam todos bem-vindos. Não é permitido brincadeiras, conversas aleatórias e etc. Beleza? É só isso. Tem até quinta pra pagar? Tem até quinta pra pagar. É o Jefferson maior, né? Do Playstation, é. Onyx, de R$2,700, que é o meu preço de etiqueta, que eu comprei caro e já expliquei dez vezes, R$2,200. Pessoal, pra quem é novo e tá chegando agora, eu estou apresentando consoles. Só vou mostrar consoles. Não adianta perguntar se tem A, B, C, D, E, F. Os produtos que eu vou vender já estão posicionados na prateleira. Qualquer pergunta diferente do que está no rodapé, Wii U, R$1.500,00. Wii U, R$1.500,00. Itenzinho pra colecionador exigente. É um Atari 2600S. A caixa é original, não é reprodução. Não é reprodução. Ó, como não é reprodução, vou provar pra vocês agora. Número de série de época. Ó. Olha isso. Mano, agora eu vou abrir ele. E aí, se liga. Muito bom. Contei, Eduardo. Correto. E sem mexer, né, cara? Sem abrir. Correto. Opa, contei mais coisas. Ó, que legal. Manual. Nossa, mano. Assistência autorizada. E aqui, o idiota do tio colou. Pera aí. E aqui tem o manual dele, ó. O mais gostoso, tá? O que acontece com esse Atari? Ele é cabo embutido. O controle tá preso. Ele é o S. E aqui os botões, ó. Não são aquelas alavancas. São botões mesmo. Tá? Você vai ter que, numa casa de antena, comprar um cachimbinho pra ligar na antena. Porque ele não teve alteração de AV. Ele não teve alteração nenhuma. Ele tá, literalmente, sem qualquer tipo de alteração. Por isso que eu falei que é pra colecionador exigente. Por quê? Porque é sem alteração. E o legal... Eu vou pegar aqui, depois os caras arrumam. Tá, ó. Rapidinho. Ó. 75363A2. Aqui, ó. E compra o cachimbinho e você encaixa naquela entrada de TV a cabo. Da TV a cabo. Serial batendo. Beleza? Ou seja... Zero. E o melhor desse Atari aqui é, literalmente, a caixa. Zero. Pouquíssimas marcas. E o valor... 900 reais. Atalho pro Marco Santos. Nossa, Marcos. Parabéns. Parabéns. Tem quantos atalhos, gente? Só três. Só três. Nossa, velho. Suitão V2, 1.900. Vou brincar com esse Oni aqui, ó. É um Oni S. Beleza? Tá 1.500 reais. Ou... Desafio Pix, 1.200 reais. Siris S. Siris S. 2.200. Ou... Desafio Pix, 1.900 reais. Lacrado. E aqui, ó. Um Xbox Fat do Halo. Tá? Esse é aquele... Cinza, digamos assim, ó. Valor dele? 1.750. Ou... No Pix, 1.500. No Pix, esse Halo aqui, 1.500. É um Fat do Halo. Play 4, com os três jogos aqui, de 2.200 no Pix, 1.800. 1.800 no Pix. Vamos lá, chat, ó. Play 5, tem seis meses de uso. Não tem o jogo. Ó, tem um Deathloop dentro. O valor de etiqueta é 4,100. O meu preço é mais caro do que os outros lojistas. Então, é o seguinte, eu vou vender igual na Santa Efigênia, beleza? No Pix. No Pix. 3,700. No Pix. 3,700. Felicidade. Geladeira do Xbox. Mano, 1.800 reais, beleza? Essa porra. 1.800 reais, a geladeirinha. Aí, eu vou falar pra vocês. Lá nos Estados Unidos, essa porra custa 50 dólares, beleza? Só que, pra você trazer pra cá isso aqui, ou você se fode, ou a receita recolhe, ou você mata uma mala pra trazer. Uma mala da grande, que é mais 100 dólares. Então, ó. Geladeira. Cabem aí, ó. 4, 6, 8 latinhas. 1.800 reais. O Alegre, aqui, ó. Amigo do Chile.